O mistério da fé Policiamos, Senhor, a nossa morte E proclamamos a nossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui Na vossa presença e vos servir E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Reze por seus parentes, amigos, benfeitores, conhecidos Reze por todas essas pessoas Vítimas da pandemia Vítimas também aí da violência, da maldade dos homens E todos eles que partiram desta vida Sejam acolhidos junto a vós Na luz da vossa paz Lembrai-vos, ó Pai dos nossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José Que veremos celebrar no dia de amanhã O esposo da Virgem Maria Chefe da Sagrada Família Com os santos apóstolos e mártires E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Com a Virgem Maria